Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal do Adalto. Eu sou a Lorena e venho trazendo para vocês o que? Mais um nome, mais um nome para onde? Para a Fazenda 14, dessa vez ele, Felipe Prior. Gente, Felipe Prior já foi cotado para a Fazenda 13, não entrou porque ele não pagaram o valor que ele pediu e agora ele voltou a comentar, olha o que ele disse no Instagram dele. Meu sonho é ganhar o BBB, porém, pagando o valor que eu acho que é o passe do jogador aqui, eu vou sim para jogar, para ganhar e jogar. Não essas chatices de reality que eu estou vendo agora nesse momento, com pessoas brigando por tomar sol, afirmou Felipe Prior, gente. A gente tem que lembrar também que em 2021 ele pediu 300 mil reais para a Record para poder entrar na Fazenda. Só que na época a Fazenda só pagava 100 mil, não pagava mais do que 100 mil. Agora parece que a Record subiu para 150 mil. Só que 150 mil ainda é metade do valor que o Felipe Prior quer, né? Então vamos ver, ele não deu detalhes se ele vai ou não vai para a Fazenda, ele não deu detalhes de negociação, se o nome dele foi sondado ou não foi sondado, ele ainda não disse nada, mas eu estou aqui todos os dias acompanhando tudo, qualquer novidade eu volto aqui e conto para vocês. Peço a você que quer ficar bem informado, quer saber de tudo o que está acontecendo na internet, tudo o que está acontecendo nos reality shows, é muito fácil. Inscreva-se aqui no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like, só assim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos. Eu vou ficando por aqui e já vou preparando mais um vídeo novinho para vocês. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho